Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hanuman sempre quis servir o Sr. Rama. Um dia, quando Sita estava entrando no quarto de Rama, Hanuman também a seguiu. Então o Sr. Rama, ao vê-lo, disse que ele não poderia entrar naquela sala. Hanuman disse que se Sita poderia entrar na sala, porque ele não poderia. Ele está prestando serviço devocional inocente ao Sr. Rama. E apenas para convencer Hanuman, Rama disse que Sita está com uma marca vermelha em sua testa. E que só ela poderia entrar na sala. Depois de ouvir isso, Hanuman saiu e pensou um pouco. Ele concluiu que uma marca vermelha é a qualificação necessária para entrar no quarto do Sr. Rama. Então ele decidiu perguntar mais sobre aquela marca na cabeça de Sita. No dia seguinte, quando Sita estava na penteadeira, fazendo a sua marca, que significa mulher casada, que é costume na Índia as mulheres casadas usarem, apareceu Hanuman. Sita tratou Hanuman como um filho, porque até aquele momento, ela e Rama não tinham tido filhos ainda. Então Hanuman perguntou a Sita sobre o propósito e o valor daquela marca. Ela entendeu o que ele queria e sorriu. Ela disse que aprendeu com os mais velhos que deveria manter aquela marca. Isso aumentaria o tempo de vida do esposo. Sita não mencionou seu esposo, mas disse mestre de Hanuman. Ela conhecia muito bem o amor puro de Hanuman a Rama. Hanuman agora entendia o segredo daquela marca. Ele imediatamente foi ao mercado em busca de pó para fazer aquela marca e encontrou em uma loja. Ele correu até lá e pediu ao lojista que colocou um pote cheio daquele pó vermelho em uma caixa. Hanuman disse que não era o suficiente. Então ele entrou em uma loja e abriu todos os sacos de pó vermelho e derramou por todo o seu corpo. Ele derramou o pó vermelho na rua e rolou sobre aquele pó e ficou todo cheio dos pés à cabeça. Então ele foi para o palácio. Rama viu Hanuman e perguntou o que aconteceu. E ao ver Hanuman, Sita começou a rir muito alto. Ela entendeu e disse a Rama que no dia anterior, ela tinha dito a Hanuman que o costume de colocar aquele pó vermelho aumentaria a vida útil de seu mestre. Hanuman deve ter pensado que uma pequena quantidade de pó na testa de Sita poderia aumentar a longevidade de Rama. Então, quanto que aumentaria se ele colocasse aquele pó em todo o corpo? Ele pensou que se assim ele fizesse, Rama poderia viver eternamente por causa daquele pó vermelho em todo o seu corpo. E esse é o puro amor de Hanuman que lhe tinha a Rama Chandu.